Hello, do you speak English? No? Oh my God, come to Yes! Não entendeu nada do que eu falei? Então vem pra Yes Idiomas, fica aqui no Paranuá em frente à quadra poliesportiva. Olha, um ambiente tranquilo, bonito, arejado, salas ambientadas, todas com ar-condicionado e também com TVs. Aqui na Yes Idiomas são 47 anos no mercado de idiomas. Olha, as aulas são todos os dias até os sábados, viu? Em turnos manhã, tarde e noite com condições especiais pra matrícula. Eu tô aqui com a coordenadora dos cursos de inglês e espanhol e ela vai falar pra gente um pouco do método de ensino, que é bem bacana e bem gostoso de aprender inglês e espanhol, né? Sim, a gente tem um método bem dinâmico, como você falou, todas as nossas salas têm TVs, a gente realmente explora o inglês de uma maneira que não fica amassante, a gente propicia o domínio de todos os âmbitos da língua e o ponto mais importante é que nós temos alunos separados pelas idades, então você não vai ter um aluno que vai ver um conteúdo que não interesse a ele. Ele vai realmente lidar com o inglês na realidade dele, no cotidiano dele, porque a gente quer um aluno que além de falar aqui dentro, consiga falar lá fora. E pra todas as idades, né? Todas as idades, gente. Inclusive, tem alunos de 4 anos e também tem um aluno de 87 anos, então é sempre tempo. Olha aí que coisa bacana, então não perca tempo. Venha pra IES Idiomas, fica aqui em frente à quadra poliesportiva do Paranormal. Telefone é o 3553-6364. O WhatsApp é o 99404-8994. Come to IES!